Ei, você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Vamos aumentar a nossa turma! Oi, pessoal! Eu sou a Dona e essa é a Lilica, minha melhor amiga. Vamos se repilicar? E hoje a gente vai contar a história da maravilhosa plantação de sonhos. Vamos lá, Zeppi! Rapidão! E esta é a guida cuidadora dos sonhos. Tem ela, ela, ele. São eles que cuidam dos sonhos de todas as crianças do mundo. Se você, por exemplo, sonhar aqui, quer ir à lua. Seu sonho vai nascer aqui, juntinho com todos os outros. Essa parte do mundo hip-league existe porque a gente quer juntar todos os sonhos pra criar o maior sonho do mundo. O mundo hip-league é um mundo infinito onde tem lugares, coisas de seres incríveis. E a gente vai mostrar todinho pra vocês. Combinado? Tchau! Oi, pessoal! Eu sou a Dona e essa é a Lilica, minha melhor amiga. Vamos repilicar? Hoje a gente vai contar a história da Joana. Pra casa da árvore, Zeppi! Vamos, Zeppi! Essa é a história da Joana. Ela foi uma das primeiras a chegar nesse mundo. Isso já faz, ó, um tempão. E é ela que cuida da mala que tem as coisas que ajudam a gente. E é ela que canta umas músicas com umas charadas também ao som do seu ukulele. E ela toca com essas unhas enormes e logo dá vontade de dançar. E a gente dança pra sempre. Sempre que ela toca. O mundo hip-league é um mundo infinito onde tem lugares, coisas e seres incríveis. E a gente vai mostrar todinho pra vocês. Combinado? Tchau! Oi, pessoal! Eu sou a Dona e essa é a Lilica, minha melhor amiga. Vamos repilicar? Hoje a gente vai contar a história do Contador do Tempo. Vamos até lá, Zeppi? E ele é um vulcão Contador do Tempo de um jeitinho só dele. Ele não avisa as horas, segundos, essas coisas. Ele avisa que tá na hora de brincar. E de voar. E é o Guido ancião que cuida do tempo. Quer ver como ele faz? Ele tem poderes que fazem o vulcão funcionar. E até cria um céu de nuvens de algodão doce. Hum! Delícia! O mundo hip-league é um mundo infinito onde tem lugares, coisas e seres incríveis. E a gente vai mostrar todinho pra vocês. Combinado? Tchau! Oi, pessoal! Eu sou a Dona e essa é a Lilica, minha melhor amiga. Vamos repilicar? Hoje a gente vai contar a história da Montanha da Tartaruga. Vamos lá, Zeppi! Essa é a história da Montanha da Tartaruga. Ela só acorda em época de colheita. E quando ela levanta, todo mundo hip-league começa a girar. Fica assim, bem doidão. E ainda bem que isso só acontece uma vez por ano. Mas depois a gente sempre sente saudade. O mundo hip-league é um mundo infinito onde tem lugares, coisas e seres incríveis. E a gente vai mostrar todinho pra vocês. Combinado? Tchau! Oi, pessoal! Eu sou a Dona e essa é a Lilica, minha melhor amiga. Vamos repilicar? Hoje a gente vai contar a história da Joana. Pra casa da árvore, Zeppi! Vamos, Zeppi! Essa é a história da Joana. Ela foi uma das primeiras a chegar nesse mundo. Isso já faz, ó, um tempão. E é ela que cuida da mala que tem as coisas que ajudam a gente. E é ela que canta umas músicas com umas charadas também ao som do seu ukulele. E ela toca com essas unhas enormes e logo dá vontade de dançar. E a gente dança pra sempre. Sempre que ela toca. O mundo hip-league é um mundo infinito onde tem lugares, coisas e seres incríveis. E a gente vai mostrar todinho pra vocês. Combinado? Tchau! Oi, pessoal! Eu sou a Dona e essa é a Lilica, minha melhor amiga. Vamos repilicar? Hoje a gente vai contar a história do Contador do Tempo. Vamos até lá, Zeppi? E ele é um vulcão Contador do Tempo de um jeitinho só dele. Ele não avisa as horas, segundos, essas coisas. Ele avisa que tá na hora de brincar. E de voar. E é o Guido Ancião que cuida do tempo. Quer ver como ele faz? Ele tem poderes que fazem o vulcão funcionar. E até cria um céu de nuvens de algodão doce. Hum, delícia! O mundo hip-league é um mundo infinito onde tem lugares, coisas e seres incríveis. E a gente vai mostrar todinho pra vocês. Combinado? Tchau! Oi, pessoal! Eu sou a Dona e essa é a Lilica, minha melhor amiga. Vamos repilicar? Hoje a gente vai contar a história da Vila dos Guidos. Vamos lá, Zeppi! Essa é a Vila dos Guidos. É aqui que eles dormem, comem, fazem xixi, cuidam da plantação, essas coisas. Tem alguns Guidos que inventam coisas, tipo o Guido Inventor. Tem o Guido Pescador. A Guida Pilota de Balões. E eles todos aqui nessa vila. Eles cuidam dos sonhos, da natureza e de tudo de lindo que tem aqui. O mundo hip-league é um mundo infinito onde tem lugares, coisas e seres incríveis. E a gente vai mostrar todinho pra vocês. Combinado? Tchau! Oi, pessoal! Eu sou a Dona e essa é a Lilica, minha melhor amiga. Vamos repilicar? Hoje a gente vai contar a história do trio de três que mora no mundo hip-league. Vamos lá, Zeppi! Essa é a história do trio de três, formado pelas pedras tenores. Esse é o Domingos. Ele é o mais preguiçoso e tem a voz mais grossa, tipo aquela voz de quem acabou de acordar. Essa é a segunda. Ela demora pra começar a cantar, mas quando começa, começa mesmo. Este é o Luciano. Ele é aquela parte do trio que não pode faltar. E quando tem festa, elas amam se exibir e cantar pra todo mundo. O mundo hip-league é um mundo infinito onde tem lugares, coisas e seres incríveis. E a gente vai mostrar todinho pra vocês. Combinado? Tchau! Oi, pessoal! Eu sou a Dona e essa é a Lilica, minha melhor amiga. Vamos repilicar? Hoje a gente vai até a vila lá no alto. Vamos lá, Zeppi! Essa é a história de uma parte do mundo hip-league que pouquíssimas pessoas conhecem. Aqui é literalmente um lugar de brincar. E esses são os idos que cuidam desse lugar. Aqui a gente pula até os ares. Corre até cansar. E aqui a gente também pode voar! O mundo hip-league é um mundo infinito onde tem lugares, coisas e seres incríveis. E a gente vai mostrar todinho pra vocês. Combinado? Tchau! Oi, pessoal! Eu sou a Dona e essa é a Lilica, minha melhor amiga. Vamos repilicar? Hoje a gente vai até o subterrâneo do mundo hip-league. Vamos lá, Zeppi! Aqui é um lugar que guarda grandes segredos que ajudam a gente a hip-league. São coisas preciosas, brilhantes, que ficam guardadas aqui pra gente descobrir. E inventar! Aqui é onde tudo começou. E onde toda vez tudo começa. Qual será a nossa próxima história aqui? O mundo hip-league é um mundo infinito onde tem lugares, coisas e seres incríveis. E a gente vai mostrar todinho pra vocês. Combinado? Tchau! Oi, pessoal! Eu sou a Dona e essa é a Lilica, minha melhor amiga. Vamos repilicar? Hoje a gente vai até a Casa da Árvore do Mundo Hip-Lica. Vamos lá, Zeppi! Essa é a maravilhosa Casa da Árvore. A nossa casa aqui, no Mundo Hip-Lica. É aqui que a gente pede ajuda da Malinha. E ela sempre tem alguma coisa que ajuda a gente. Ajuda a gente a ajudar o Mundo Hip-Lica e a Joana. Foi aqui que a gente aprendeu a hip-licar. E é aqui que o Zeppi sempre hip-lica. Hip-lica, Zeppi! O mundo hip-lica é um mundo infinito onde tem lugares, coisas e seres incríveis. E a gente vai mostrar todinho pra vocês. Combinado? Tchau! Oi, pessoal! Eu sou a Dona e essa é a Lilica, minha melhor amiga. Vamos repilicar? Hoje a gente vai até a Guida Baloeira, na Vila dos Guidos. Vamos lá, Zeppi! Essa é uma das guidas mais radicais e incríveis desse mundo. Ela voa pelos céus. Ela vai com a gente pra perto da Lua. Pra perto de onde o Sol se põe. Ela ajuda a gente a salvar pessoas e seres. E às vezes é a gente que precisa ajudá-la. A verdade é que toda boa aventura tem a ver com um ajudando o outro. O mundo hip-lica é um mundo infinito onde tem lugares, coisas e seres incríveis. E a gente vai mostrar todinho pra vocês. Combinado? Tchau! Tchau! Oi, pessoal! Eu sou a Dona e essa é a Lilica, minha melhor amiga. Vamos hip-licar? Hoje a gente vai até o rio do mundo hip-lica. Vamos lá, Zeppi! Era uma vez um rio. Mas não é qualquer rio. É o maior rio de todos os mundos. Onde a gente brinca e vive muitas coisas. As maiores aventuras. Os momentos que poderiam durar pra sempre. Os maiores tesouros. E uma companheira pra vida toda. O mundo hip-lica é um mundo infinito onde tem lugares, coisas e seres incríveis. E a gente vai mostrar todinho pra vocês. Combinado? Tchau! Oi, pessoal! Eu sou a Dona e essa é a Lilica, minha melhor amiga. Vamos hip-licar? Hoje a gente vai até a Floresta das Araucárias. Vamos lá, Zeppi! A Floresta do Mundo Hip-lica é uma dessas florestonas que dão medo. Que tem coisas lindas. Que escondem brincadeiras. A Floresta das Araucárias do Mundo Hip-lica é imensa. E toda vez mostra uma surpresa. Alguma coisa que sempre deixa a gente de boca aberta. E é quando a gente se sente imensa. Que nem ela. O Mundo Hip-lica é um mundo infinito onde tem lugares, coisas e seres incríveis. E a gente vai mostrar todinho pra vocês. Combinado? Tchau! E aí 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 E aí